Por aqui. Ué, tinha uma pena na perna dele que viaja. Não estamos a sós? Não. Apoiadores de Renrock. Por volta de uma dúzia, mas pode haver mais. Não podemos aparatar direto para a torre? Podemos, mas não sabemos o que nos espera na torre. Além disso, o mais importante é saber por que eles estão aqui. Montar um acampamento logo adiante é melhor investigarmos um pouco antes. Vamos. Bom, isso não é o ideal. Não. É velho. Por aqui. E surgir utilizarmos o peitiço da desilução aqui. Não precisamos anunciar nossa chegada. Então, peraí. Deixa eu pegar o... Qual é o da desilusão mesmo, hein? Não, não. Ah, esse daqui. Vamos embora. Aproximagem de inimigos sem ser detectado permite você conjure o Petrificus Totalus. Ele se incapacitará permanentemente um inimigo mais fraco, dando significativamente um mais forte. Calma aí, professor. Segura a onda aí que o cara tá ali, ó. Fiquei espreendido. Petrificus Totalus. Muito bem. Agora vamos ficar esperto, porque... Ele tem um ali. Curandeiro Duende. Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse isso. E se eu atacar esse aqui, será que o outro vai perceber? Petrificus Totalus. Ele falou alto, hein? Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse isso. Eu sei que tem alguma coisa. Calma aí que eu tô... Ele não me viu. Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse... Ó, aqueles dois estão juntos. Eu tenho que arrumar uma distração. Acho que aqueles ali... Não daria pra pegar se eles não tivessem juntos um do outro, né? Ah, eu fiz barulho. Tem esses dois aqui e tem outros dois lá. Eu tenho que esperar eles não ficarem juntos. Isso. Ó, dá pra pegar esse aqui agora. E esse aqui, beleza. Por enquanto, tá sossegado. Eles dão um pouco XP, né? Ah, esse último aqui, a gente pega. Pronto. Revelio. O que que tem aqui? Opa, inimigos. Não vai, não. Vamos ver quem é que vai tirar o sangue de quem. Que reparo. Ah, não. Agora sim. Ah, ele não tá deixando... Ah, mas eu defendi, velho. Toma aí um negocinho pra você. Mas eu usei o negócio, velho. Vamos ter que começar de novo essa daqui. Não, se você morre, ele deixa você... Continuar de onde você parou. Ah, já vão mandar um fogo nele, né? Ah, saci. Sinta a prata de doente. Nossa! Nossa! Eles se multiplicaram, eram três, depois ficaram cinco. Calma aí, eu tenho que conseguir detonar esses caras. Eu tenho que usar o X e o Triângulo. Vou tirar sangue. E você vai morrer primeiro. Ah, e agora eles morreram mais rápido. Tô achando muito estranho mesmo. Calma aí. Calma aí, professor. Tem coisa aqui. O doente tem como saber das provas. Mas eles sabem que esse lugar é importante. Entendi, rosto não identificado. Ó, tem mais coisa aqui que a gente não pegou. Chapéu de feiticeiro espantalho. Investiga a torre, já vou. Ainda bem que eu tinha muita poção, né? Deixa eu aproveitar e já ver se tem alguma coisa que eu posso usar para melhorar. É porque aí os caras deram quebra na gente. Acessório facial. Ah, mas eu não posso identificar. Por enquanto, tem que ir na sala precisa e identificar lá. Chapéu. Mais quatro de defesa. Tá, tô precisando, né? Mas aí, ó, eu venho aqui. Se eu não quiser ficar com o chapéu, é só mudar a aparência. E clico aqui em cima. Eu continuo com a proteção do chapéu, mas sem ele. Cachecol no ovo. Não. É, vambora. Parece que achamos a entrada. Tá trancada. Ops, você vai me ensinar esse feitiço aí, professor. Um feitiço para destrancar? É muito útil. Não há tempo agora, mas se você não aprender em breve, posso ajudar quando voltarmos. Alguém gostava muito de ler. Acho que não conheço nem metade desses... Quem será essa pessoa? Convestes assim, pode ser qualquer pessoa. Tá, acho que a gente já viu tudo aqui por baixo. Vamos subir. Tem treta lá em cima, hein? Saco de dinheiro, beleza. Boina azul. Tem mais coisa ali pra frente. Acho que essas vassouras estão encantadas há séculos. Nunca vi um encantamento durar tanto. Boas vindas, Apple e de Sambacar. 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 Obrigado.